Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas comprinhas de moda. Eu tava aguardando e querendo compartilhar com vocês aqui há muito tempo. O bom é que quanto mais eu guardo, mais comprinhas surgem e aí o vídeo vai ficar o quê? Gigantesco, mas tudo bem. Eu amo compartilhar coisas de moda aqui com vocês, eu sei que vocês amam também quando eu compartilho com vocês. Inclusive, já começa o vídeo deixando aqui embaixo nos comentários o que você gosta de ver aqui no canal. Se você quer dica de moda, se você quer eu compartilhando comprinhas, mais vlog, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você quer assistir no canal em 2021 que eu quero saber. E bora pras minhas comprinhas, senão eu falo muito e tem gente que reclama aqui nos comentários que eu falo muito. Mas eu falo muito assim na vida, gente. Bora! Vou começar logo com a minha peça favorita, de tipo favorita que eu tô apaixonada. Quem me segue no Instagram já viu alguma dessas peças porque eu já compartilhei lookinhos delas por lá. Então se você não me segue, vai lá, segue pra dar, já dar uma inspirada nos looks que eu usei. Mas eu preciso compartilhar aqui com vocês um item que tava assim na minha lista de desejos, na minha wishlist, há muito tempo. E aí eu encontrei a cor que eu estou apaixonada. Vulgo minha unha está dessa cor. E é o lilás. E eu comprei um blazer lilás. Apenas. E eu tava querendo muito um blazer e uma coisa lilás. Então eu juntei dois desejos da wishlist num item só e eu tô apaixonada. Ele é um blazer oversize. Então é aquele blazer que tem um comprimento maior e ele fica um pouquinho mais larguinho. O meu é no tamanho M. Ele é da Zara e ele não foi nem um pouco baratinho. Todos os blazers assim da Zara estão na faixa de mais ou menos de R$250, se tiver R$250, tá barato na Zara. A R$350, R$400 e aí vai pra umas contas que não sou capaz nem de fazer porque eu não sou capaz de pagar. Então assim, esse blazer ele foi R$359, se eu não me engano. Eu me arrependo de ter comprado? Não me arrependo. Parcelei no cartão? Parcelei. Mas e é isso? Estou com um blazer maravilhoso. Tá, agora próximo item. Eu trouxe aqui pra vocês uma blusa que vocês comentaram muito aqui no canal que eu apareci usando ela. E eu fiquei surpreendida porque era uma cor que eu quase nunca comprava. Uma cor que eu quase... Na verdade eu não tenho nenhum item dessa cor que é um verde. Eu tô numa vibe colorida. Vocês vão sentir isso nesse vídeo, gente. A blusa que eu tanto falo é essa aqui que vocês elogiaram muito nos comentários do vídeo. Ela é um verde água. Eu falo verde água, mas eu sei que é tipo um verde turquesa, né? E eu acho ela super bonita. Ela junta duas tendências, que é essa tendência das cores, mas é esse latexzinho aqui no meio. Ela é feita de um latex e aqui ela tem uma manga meio bufante, sabe? Você pode usar ela como ciganinha, mas se você sobe ela, ela não fica uma manga super estruturada, mas ela fica com uma manguinha um pouquinho mais avantajada. Eu tenho amado usar, dá pra você usar com uma calça jeans, dá pra você usar com short cintura alta, com short normal. Eu comprei ela numa loja que é aqui do Rio, que chama UziBriz. Eu acho que vem bem nessa vibe aí de várias lojas, tem tido esse modelinho assim de latex, né? É latex ou é lastex? Eu acho que pode ser lastex, eu tô falando errado nesse vídeo. Vamos pra um item que eu tenho certeza que quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonada. Que assim, é um dos meus itens favoritos, que eu uso muito e que eu precisei comprar. E aí eu vim dar uma dica aqui pra vocês que eu comprei e eu achei o preço super bom. Essa blusa aqui da Amaro. Eu sei que vocês que me acompanham aí já sabem que eu sou apaixonada por esse modelinho, que é uma manga curtinha, mas que sobe um pouquinho aqui de manga de gola alta, né? E aí, gente, eu encontrei essa aqui na Amaro, se eu não me engano ela foi 89. O tecido dessa blusa tem um brilho diferente, sabe? Não chega a ser um brilho, mas é aquele tecido bonito. E eu amo essas blusinhas, eu amo ter essas blusinhas no armário. Eu tenho muitas cores, mas eu sou apegada no preto. Estou mudando, estou me tornando uma pessoa colorida? Estou, mas isso demora um processo evolutivo. Próxima coisa, quem me acompanha lá no Instagram, provavelmente já viu, mas eu estou apaixonada por essa calça, que é da Amaro também. Eu vi essa calça no Instagram da Chata de Galocha, da Lu Ferreira, ela mostrando algumas coisas que tinham chegado da Amaro. E aí eu fiquei louca nessa calça, comprei. Só que o que aconteceu? Eu comprei ela no tamanho 38 e ficou muito larga em mim, assim, muito larga. E aí eu fui na loja, tentei trocar, tentei trocar pelo site, mas só tinha tipo 38, 40, eu sabia que 40 ia ficar maior ainda. E aí eu apertei na costureira. Mas o que aconteceu? Quando chegou da costureira, minha mãe achou que a fita era pano que tinha sobrado. E aí era pra ela ter uma fita, que é assim, um cinto do próprio tecido da calça, sabe? Não temos. Minha mãe jogou fora e é esse a conclusão da história. Estou usando a calça mesmo assim? Tô, porque ela é maravilhosa, ela é uma pantalona. Bem nesse modelo, assim, que... Não sei se eu chamo ela de clochard, poderia ser se ela tivesse o cinto que foi jogado fora. Mas ela é um modelo mais franzidinho aqui. E aí ela desce uma pantalona. Vou mostrar agora pra vocês também o vestido que eu usei no ano novo. Ele é um vestido que eu acho que é aquele vestido pra você ter no verão, sabe? É um vestido que tá super em alta, porque vestidos assim, mais de alcinha. E com o modelo que vem marcando aos poucos no vestido tentado muito em alta. E aí eu comprei esse vestido aqui de uma marca que chama Zilê. Ela é aqui do Rio de Janeiro. Mas ele é de um material que ele é todo franzidinho aqui assim, sabe? Gente, isso está bombando. E é aquele vestido assim que você usa, lava, usa. Usa, lava e usa de novo, porque é muito fresquinho. Nos 45 graus do Rio de Janeiro, como está hoje, é o único vestido e a única roupa possível pro verão. E aí, próxima coisa de moda. Eu vim aqui compartilhar com vocês essa chimise que eu comprei. E eu comprei já tem um tempo, numa loja daqui do Rio também. Estou muito local do Rio de Janeiro. Mas essas lojas que eu tô compartilhando aqui com vocês, são lojas que vendem online. Então, independente do lugar do Brasil que você mora, você consegue comprar. Essa loja aqui, ela chama Lizzy. E aí eu vim compartilhar mais com vocês, porque eu comprei ela, fiquei apaixonada. Ela é bem na paleta de cores dos meus tons sóbros, né? Que eu amo, que eu sou apaixonada. Que é o verde militar. Se tem uma cor sóbria que eu amo, é preto e verde militar. Eu já vi várias inspirações que você pode comprar a chemise pra usar. Fechadinha, então, tipo, todos os botões fechados. Ou você pode comprar ela um pouquinho maior e usar por cima das roupas como ela se fosse uma terceira peça. É um look básico. Básico do básico do básico, mas perfeito, estiloso, que fica lindo. E aí, por fim, tem esse short aqui que eu comprei recentemente. Ele foi na Zara. Tá até com etiqueta, então esse eu posso falar o preço pra vocês, porque eu vou lembrar. Foi R$199 na Zara. É um short cintura alta. Esse aqui é R$36, ele foi R$199. E eu amo short da Zara, porque eu gosto muito da modelagem. Acho que a modelagem fica bonita em mim. É muito difícil de eu gostar de short jeans, porque eu realmente não tenho o hábito de, por exemplo, sair na rua com short jeans. Não sei. Não me sinto 100% confortável. Eu gosto de short jeans, assim, pra alguma situação que eu vou na casa de alguém, que eu vou na praia, que eu vou na piscina, sabe? Em situações mais assim. Eu não gosto de sair pros lugares de short jeans. Acho que é um gosto meu. Não tem nada demais. Mas eu sou muito chata também pra comprar os short jeans. E os modelos da Zara são os que eu me sinto mais confortáveis. E também dura muito. Vamos pra minha vibe fitness. Eu queria que esse vídeo tivesse mais comprinhas fitness. Fitness, eu tô brincando, porque eu tenho vindo muito numa vibe de me exercitar mais. E aí exercitar mais, não digo nem só academia. Tipo, fazer caminhada ao ar livre, sabe? Fazer yoga. Estou fazendo yoga. E eu quero compartilhar tudo com vocês da minha nova rotina de vida. E aí eu comprei algumas roupinhas pra me ajudar nesses momentos, principalmente no calor. Eu comprei essa blusa aqui, ó. Na verdade, minha mãe me deu. Beijo, mãe. Obrigada pelo patrocínio. Da Renner. Que ela é super fresquinha, sabe? E ela é bem grandona. Eu gosto de blusa bem grandona, assim, pra usar com calça. Essa aqui custou R$59,90. E eu... Minha mãe também. Aquela já falou que eu comprei. Minha mãe me deu esse short aqui. Que eu tava muito querendo um short, assim. Porque eu só tenho calça. Calça. E aí, pra fazer exercício, que seja aqui em casa mesmo. Vendo aula online e tudo mais. De calça. Nesse calor. Estava sendo uma coisa, assim, insuportável. Ele é super fofinho. Também da Renner. Esse aqui já é tamanho M. Foi R$59,90. E eu tenho uma blusa que ela é exatamente dessa cor aqui, sabe? Então vai ficar tudo nessa vida. O meu shortinho de malhar. De sapato. Eu tenho esses dois pra compartilhar com vocês. Eu tava muito apaixonada por esse tênis. E aí, entrou a pandemia. Eu fiquei, compra ou não compra? Não tô saindo de casa. Tô saindo de chinelo pra ir no mercado. E aí, eu resolvi comprar. Porque eu tava muito apaixonada por ele. Eu tava vendo vários looks. E eu acho que ele já bombou mais. Já tem até um novo modelo dele. Mas eu gosto mais desse modelo. Que é esse modelinho aqui da Adidas. Eu não sei o nome exato. Mas eu vou deixar aqui pra vocês. No box de informações. Os tênis da Adidas, pra mim, do modo geral, assim, de sair. Eu sempre ficava com o pé atrás, sabe? Antes de eu comprar o Superstar. Eu olhava. Lembrei o nome desse aqui. É Sleep On. Arrasei na memória. Que eu quase não tenho. Mas arrasei. Antes de eu comprar o Superstar. Eu achava que, assim. Nossa, nada a ver. Nunca vou usar esse tênis. Aí, eu comprei o Superstar. Aí, esse aqui era a mesma coisa. Eu via as pessoas usando. Eu falava, nossa gente, que tênis feio. Aí, eu comecei a ver com mais frequência. E falava, até que gosto. Aí, eu fiquei apaixonada. E resolvi comprar. E ele é confortável no nível. Num nível que parece que você está de pantufa nos pés. Eu não tô exagerando. Eu tô falando, assim, de verdade, gente. E eu achei ele super bonito. Louca para montar looks com ele. Se eu não me engano. Esse tênis da Adidas custou, mais ou menos, uns 350. 350, 340, por aí. Que é a média de preço dos tênis da Adidas. De sair, de modo geral, né? E aí, agora. Também, na minha fase fitness. Comprei um novo tênis da Adidas. Porque o meu outro tava horrível. E eu comprei esse aqui. Que ele foi muito baratinho. Assim, eu considero muito baratinho. Para tênis de academia. E para tênis da Adidas. Que foi 179 no site da Adidas. Ele é super levinho. Óbvio que não é aquele tênis. Se você é super esportista. Se você pratica muito esporte. Ou se você pratica esporte de alta intensidade. De alto impacto. Não é o tênis para você. Mas se você vai ali. Faz uma caminhada. Faz um yoga. Que o yoga não usa tênis. Mas tudo bem. Se você faz uns exercícios assim. Tudo bem você usar ele. Que eu acho que super funciona. Tem funcionado para mim. Eu estou apaixonada. Super investimento. E é isso. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí embaixo. Qual é o item de moda que você adquiriu recentemente. O que você tem mais gostado de comprar. Que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. E até lá.